Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o Guilherme da NG Engenharia e hoje vamos falar sobre a parte elétrica da carretinha e o assoalho, vem comigo para mostrar para vocês como é que está ficando. Seguinte, vou dar uma visão geral para vocês aqui, eu montei o eixo dela e tirei do cavalete, trouxe aqui para o canto do barracão para poder montar o ACM dele. Olha isso, que cagada. Tem umas pombinhas aqui que ficam fazendo essas cagadas aqui, depois vou dar um jeito de tirar isso. Mas pessoal, como que eu fiz essa parte do assoalho? Antes de montar o assoalho, eu passei todos os fios, que é esse fio elétrico aqui. Esse fio aqui é um cabo PP 4x1. Por que ele é 4x1? Porque ele tem 4 fios dentro de um só. Esse daqui é o cabo que eu vou usar na minha parte elétrica aqui. Na frente dele, como que eu fiz? Eu já descasquei aqui para poder montar a tomada de força. força. Então, é o seguinte, tem 4 fios, que são 4 fases. Vai ter seta esquerda, seta direita, luz de freio e meia luz. O pisca vai pegar da seta esquerda e direita também. Essa tomada aqui tem um padrão que todos os fabricantes de rabichos devem seguir, porque tem o rabicho do carro e tem a tomada de força do carro, porque ele é uma tomada macho e fêmea. Porém, nem todos seguem esse padrão. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que montar a tomada aqui na frente e testar para ver se vai dar certo. Caso não dê certo, eu só troco ali na tomada. Então, antes de colocar o assoalho, eu já passei o cabo aqui enquanto estava no cabalete ainda. Deixa eu mostrar por baixo aqui. Você pode ver que eu passei ele até lá atrás, mas coloquei essas presilhas de nylon aqui também, só que eu não apertei ainda. Está tudo solto, só está passado. Em algumas partes aqui do chassi, eu precisei furar para poder passar o cabo. Vamos ver se vai dar para ver aqui. Está vendo esse furo aqui? Então, eu fiz um furo só para passar o cabo ali. E no restante aqui, eu furei a parte de baixo do perfil para poder passar a braçadeira. Então, eu passei ela pelo lado esquerdo, desde o lado da frente até a parte de trás. Esse cabo aqui é bom você deixar ele maior, porque é melhor sobrar do que faltar. Aí aqui atrás, ele veio pelo lado esquerdo até aqui. Depois eu fiz a curva com ele até chegar aqui no lado direito. Aí saiu essa ponta aqui. Pode ver que é um cabo bem grande. Depois que eu passei o cabo, eu montei o assoalho. E esse assoalho aqui é o seguinte. Eu tinha feito como? Eu tinha colocado essa chapa aqui. É um compensado naval, plastificado. Por isso que ele é dessa cor meio escura. De... Eu acho que ele dá 2,20 de comprimento. Tem que confirmar a medida. Deixa eu pegar a trena aqui. Ó, de largura... Ele é 1,10 de largura por 2,20 de comprimento. Só que daí você não coloca uma peça só. Corta ela no meio. Fica mais fácil de você encaixar ela daí. Porque nessa região aqui, onde tem a solda dos tubos, você precisa fazer esses rebaixos aqui. Fazer o encaixe para poder... Né? Para poder dar um acabamento aqui. O assoalho aqui é um pouco complicado de montar, mas... É bom ter um capricho aqui para poder... Fazer os encaixes certinho e não ficar ressaltado. Depois eu ainda vou ver se eu acho... Um selante aqui para poder dar acabamento nessas partes aqui. Onde ficou... Né? Passar um selante aqui para... Só para dar um acabamento. Onde ficou esses vãos aqui na emenda. Tá? Então daí eu montei o assoalho. Usei um parafuso francês. O parafuso aqui você fura... Ele na travessa. E coloca uma porca de... Uma porca sem ser travante. Com arruela de pressão embaixo. Tá? Você pode colocar uma porca travante também. Mas eu preferi usar arruela de pressão. Aqui no encontro dos assoalhos eu coloquei uma arruela. Né? Porque aqui tem aquele perfil lá embaixo, né? Coloquei essa arruela aqui só para não ficar só na quina da chapa. Aí deu uma... Uma fixada boa. Né? Distribui aí os... Parafusos, ó. Coloquei um em cada canto. Né? De cada pedaço da chapa. Aqui também. Coloquei... Essa peça aqui na frente, ó. Eu tinha faltado. Porque eu comprei duas chapas de assoalho de 1,10 por 2,20. Então faltou esse pedaço aqui. Eu usei um outro pedaço que eu tinha ali. Aqui também... Fiz um... Um assoalho em alumínio xadrez. Tá? Que eu tinha aqui. Coloquei a cantoneira de alumínio. Né? O perfil vírgula de alumínio. Para dar esse acabamento aqui. E parafusei também na estrutura. Vou dar uma visão geral para vocês. E agora... A próxima etapa... É eu montar essa chapa aqui de ACM. Ela dá 5 metros por 1,22. De alumínio. O ACM ali é um... Um alumínio com polímero no meio. Tá? De 3mm de espessura. E eu vou montar o ACM antes de colocar as lanternas aqui. Porque aqui embaixo... O ACM vem até embaixo. Até essa parte do perfil aqui. Depois desses furos eu vou fazer no ACM. E vou colocar a lanterna aqui. Tá? Por isso que eu ainda não montei ela ainda. Depois também preciso fazer a luz de placa. Que vai aqui. E... É isso. Então... Vou dar uma visão geral para vocês. Outra coisa aqui na janela... Eu coloquei essa alavanca aqui. Esse... Esse pegador, ó. Parafusado aqui com o parafuso brocante. Que é o mesmo... Esse mesmo parafuso eu vou usar no ACM. Aqui é para poder... Deixa eu abrir a janela aqui. Já instalei os pistõezinhos. Aqui é a porquinha borboleta. Eu gostei bastante desse sistema. Então, ó. Essa alavanca aqui... Ela serve para poder puxar a janela. Tá? Fechou. Travou ela. Só rosquear aqui. Aqui eu poderia ter colocado uma... Acho que eu vou por uma corrente. Para não correr o risco de perder essa porca aqui. Então é isso, pessoal. Finalizar o vídeo por aqui. No próximo vídeo... Vou falar sobre a chapa de ACM. E terminar aqui a parte da elétrica. Qualquer dúvida... Deixe aí nos... Comentários. Qualquer sugestão que vocês tiverem também... Pode deixar aí. Tá? Eu leio todos os comentários. E... É isso, pessoal. Vou deixar também na descrição os meus cursos de Solidworks. Quem tiver interesse de... Se aprofundar nessa área de projetos. Beleza, pessoal? Forte abraço e até o próximo vídeo.